A Boa Esperança é uma caminhada que no ano passado, no dia 11 de dezembro, por ocasião do meu adversário de ordenação, nós proclamamos Nossa Senhora da Esperança, padroeira dessa comunidade. Aí depois veio a pandemia, nós ficamos esse tempo todo, mas graças a Deus nós vamos poder realizar esse primeiro trilho aqui, sem poder convidar as comunidades, o grupo até amanhã, a gente vai colocar duas vezes no mesmo horário, sábado também duas vezes no mesmo horário, mas faz o que significa só para ir para o trilho, exatamente para não aglomerar, porque você sabe que nós estamos nessa onda e aumentando os casos, mas vamos manter todo cuidado com a higienização, com o distanciamento e a gente estava nessa expectativa muito grande. A primeira vez que nós vamos iniciar assim nosso trilho, quem sabe daqui a um ano ou dois a gente vai ter a nossa festa, a gente vai realizar um trilho aqui, o trilho de quatro a dia, mas uma abertura muito significativa, porque é o parque da nossa igreja mãe, paróquia de onde hoje se lembrar da nossa paróquia, que vai presidir o primeiro noite do primeiro trilho dessa paróquia. Por isso nós queremos acolher com muita alegria o Padre Eugênio, papo de Paracurulo, para presidir esta noite. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que aqui eu venho para rezar com vocês, não é? esta nascente comunidade, digamos assim, que tem a proteção e as bênçãos de Nossa Senhora da Esperança. Desde já obrigado ao Padre Wilson pelo convite e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta santa celebração. Eu estava lendo um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora da Esperança. Primeiro acredito que na nossa diocese, só a paróquia de Jesus Cristo Redentor e aqui, né? Pelo menos por onde eu já andei, não tenho conhecimento, né? Somente lá na paróquia de Jesus Cristo Redentor e já há muito tempo eles fazem a festa de Nossa Senhora da Esperança. E agora vocês, né? Essa devoção, ela é uma devoção muito, muito antiga para nós brasileiros. Ela foi trazida de Portugal. Não se difundiu tanto, né? Mas chegou bem no início da descoberta do Brasil, né? Vindo de Portugal. Esta devoção à Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora da Esperança. É um título que nos motiva e nos enche de alegria, porque Mãe da Esperança, a esperança nos sustenta em nossa caminhada, né? Sobretudo em meio a tantas dificuldades, a tantos desafios que a humanidade atravessa, né? Porque não vou até citar esta pandemia e também tantas e tantas outras, né? Que aflinge a cada um de nós. E Nossa Senhora da Esperança, de fato, é o tom, a graça de Deus, que nos chama também a viver na esperança, na fé, na certeza de que com Cristo nós venceremos. Então, Nossa Senhora da Esperança, Mãe que enche os nossos corações dessa virtude que é a esperança. Conforme São Paulo fala-nos nas suas cartas, sobretudo a comunidade dos coríntios, fé, esperança e caridade, né? Então, a esperança, ela é uma virtude, pela esperança que nós somos movidos a caminhar na fé. A esperança de que a graça de Deus há de se manifestar em nossas vidas. A esperança de que tempos difíceis irão passar. A esperança que enche, portanto, de ânimo, de força, nossos corações, nosso ser, porque um dia estaremos com o Senhor. E assim nós caminhamos como irmãos e irmãs na fé, em um vale de lágrima, conforme rezamos na ladainha de Nossa Senhora, na Salve Rainha, mas, sobretudo, com os nossos corações aquecidos pelo dom da graça de Deus, que é a esperança. E Nossa Senhora é a Mãe da Esperança. Mãe, aquela que gera, que dá vida, que cuida. É assim que nós compreendemos esse título de Nossa Senhora, como Mãe da Esperança, aquela que gera em nossos corações a esperança, para que possamos nos animar, para que possamos nos aquecer com o dom do Espírito Santo, e caminharmos como irmãos e irmãs. Mãe, se não fosse pela graça de Deus e pela esperança, a gente desanimaria. E o desânimo nos levaria a um sentido de que nada tem importância. É pela esperança que nós somos, portanto, motivados, e é pela esperança que nós caminhamos. Mãe, Nossa Senhora é a Mãe da Esperança, no Teu abraço, no Teu regaço, Jesus em mim, Jesus criança, venho contigo, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Mãe, Nossa Senhora da Esperança, no Teu abraço, no Teu regaço, Jesus menino, Jesus criança, Vem contigo, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Mãe, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança, no Teu abraço, no Teu regaço, Jesus menino, Jesus criança, Venho contigo, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. No Teu abraço, no Teu regaço, Jesus menino, Jesus criança, venho contigo, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Mãe, Nossa Senhora da Esperança. A paz serena, da bomba branca, que te se apoia com confiança, é o que buscamos, Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Mãe, Nossa Senhora da Esperança.